Olha que espetáculo, gente! É, Andréia? Olha que saudade dela, mas ela achava que ela estava morando fora. Gente, salão de beleza aqui, Gabriel e Irla, cortando cabelo, fazendo barro, um abenço. Olha que bênção, gente! O pessoal fazendo unha. Essas meninas lindas aqui ajudando. Aqui, ó, fazendo sobrancelha. E nós, como seres humanos, venhamos ser, Senhor, aqueles que levam o Seu amor também. Como Seus filhos, venhamos ser aqueles que se encontram. Os homens também são vaidosos, ó. Que beleza, ó! E nós, como seres humanos, venhamos ser, Senhor, aqueles que levam o Seu amor também. O pessoal trabalhando, animado. E nós, como seres humanos, venhamos ser, Senhor, quem é o Seu amor também. E nós, como seres humanos, venhamos ser, Senhor, quem é o Seu amor também. E nós, como seres humanos, venham ser, Senhor, quem é o Seu amor também. Em que eu estiver, esse ferido cair Eu clamarei teu santo nome Jesus 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 Quando as trevas me cercarem Que os inimigos se levantarem Eu clamarei teu santo nome Eu clamarei teu santo nome Quando a noite chegar A tempestade se levantar Eu clamarei teu santo nome Se nem alguém eu estiver Se ferido cair Eu clamarei teu santo nome Jesus 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 Oh, oh Yeah, yeah Ajude-me 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 Ajude-me, Senhor Ajude-me Ajude-me, ajude-me Ajude-me, ajude-me Senhor Ajude-me Ajude-me, ajude-me Meu Senhor Eu preciso, eu preciso Ajuda-me Eu amarei Tensando no fim Em meio à noite Eu amarei Tensando no fim Tensando no fim Tensando no fim Tensando no fim Réal proceed Réalise 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 Réalise